Tem gente que não começa o dia sem ele, tem os que tomam para espantar o sono, e os que simplesmente adoram o sabor do velho e bom café. Vindo do Oriente, o cafezinho preto caiu no gosto popular dos brasileiros. Mas você sabia que a bebida esconde muitas propriedades nutricionais e até medicinais? O café possui em sua composição nutrientes importantes para o nosso organismo e o bom funcionamento do corpo. É a niacina, que é a vitamina B3, potássio, entre outros nutrientes. É importante deixar claro que a sua refeição, o seu plano alimentar, não deve ser baseado em um único alimento. E o café, apesar de ter todos esses benefícios, ainda assim requer de outros complementos. No aspecto medicinal, o psiquiatra Ricardo Schemas diz que a cafeína, o principal composto químico do café, melhora o sistema cognitivo e, em alguns casos, a substância é prescrita para pacientes com mal de Parkinson. Os benefícios em pequenas doses são um estímulo geral ao organismo, uma sensação de bem-estar, uma melhora cognitiva a curto prazo e, alguns dizem até a longo prazo, de acordo com pesquisas recentes, o café ajuda na neurocognição, mas em quantidades elevadas ele é um alcalóide tóxico. A pessoa pode tomar, no máximo, até dois a três cafezinhos por dia. Pois é, seja por orientação de um médico ou nutricionista, ou por aquele desejo que bate a qualquer hora do dia, o cafezinho está sempre presente na rotina de muitas pessoas. Nesta cafeteria em Salvador, o gosto dos baianos pela bebida é comprovado. Mas nada de exageros, o consumo precisa ser consciente. Eu adoro café, como todo brasileiro. Eu acho que o café está indexado à cultura alimentar do brasileiro. E como um bom baiano e brasileiro, obviamente, é óbvio, lulante, palagiano, Nelson Rodrigues, eu sempre tomo meu cafezinho. E quando não tomo, é igual a não comer feijão com farinha aqui em Salvador. E você sabia que a qualidade do café também pode afetar a sua saúde? Quem explicou isso para a gente foi Getúlio. Ele é produtor de café e também filho de empresários do ramo cafeeiro. Na verdade, é a pós-coleita, o cuidado do café na pós-coleita, que vai influenciar na qualidade do café. Se o café não tiver um manejo adequado, se ele ficar amontoado, se ele ficar mofado, esse café vai produzir ácidos que vão ser prejudicial à saúde. Então, esse café, na verdade, é o mais consumido no mercado brasileiro. E até mesmo no mercado exterior. Ele não pode ter nenhuma fermentação. Aí vai ser um café de excelente qualidade, que vai ser um café bebida mole, que aí sim, ele vai trazer benefícios para a saúde. Aproveite as dicas e desfrute a sua pausa para o café com prazer e saúde. E esse cafezinho que você acabou de tomar, está aprovado ou não? Sim, sempre. Aqui é... E todo santo dia tem que tomar esse santo café aqui. E todo santo dia tem que tomar, 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 tem que tomar,